Bom, galera, passando aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, cara, aqui o canal de todo mundo que tá participando tá aí no comentário fixado. Então, logo após você assistir esse vídeo tudo, passa lá, cara, no canal deles e comenta aqui e no canal deles qual time você tá torcendo, cara. Se você é Tianyuki, se você é Tembulinho, Nifron, Deatoi, Nishomas, comenta o time que você tá torcendo, beleza? Então é isso aí, manos, fiquem com o vídeo. Bom, galera, hoje é o seguinte, hoje tamo aqui no ClepsuClepsu, cara, porque basicamente, mano, começou aqui um guerra, a gente tá em guerra aqui com outros youtubers, como vocês podem tá vendo, cara. E, mano, basicamente a gente vai tentar ficar o mais forte possível e vencermos bem facilmente, tá ligado? Então já bora aqui ativar uns busts de energia, uns busts de dano. Mano, eu vou ativar tudo aqui pra tá passando isso rápido. Esqueci até de dar uns roll aqui, que eu tenho 7 spins, né, cara, já usei alguns códigos aí que estão ativos. E, mano, bora ver se eu vou conseguir tá pegando algo de bom. Acho que eu não vou tá conseguindo não, cara, tô com medo de eu tá pegando algo de ruim. Mas, ó, peguei um Ace. Nós temos 6 tentativas aí pra tá pegando algo melhor que 6, cara. Então bora até notar, bora ver se a gente consegue pegar um Goju. Mas, aparentemente, eu não vou conseguir não, cara, eu tô com medo. Sinceramente, cara, eu tô com medo de eu não tá conseguindo pegar nada. Mas, enfim, bora ver. Mano, se eu pegar esses Glint já vai tá ajudando muita gente pra gente evoluir aqui, basicamente, né. Então já bora aqui usar novamente e ficar dando rei-ru aqui, cara, até a gente pegar algo de bom. Mas eu acho que algo de bom não vai vir, né, cara. Como vocês podem tá vendo, ó, um gom já. Mano, por favor, que venha pelo menos um Younger Pup. Mano, o Dayatoy é tão cagado que o cara deu dois giros e pegou, assim, esse bagunça. Ó, peguei essa pelo menos, peguei essa pelo menos, nice, nice. Então vou conseguir pegar uma se tá chegando perto. Cara, o cara pegou o Yellow Purple, mano. Que cara cagado. Sinceramente, mano, eu não tenho nada a dizer. Mano, a gente tem que ficar fazendo essa missão aqui. E depois a gente passa, né, mano, basicamente. É isso. Porque se até já tiver aqui uma poçãozinha de Luck, né, pra gente tá pegando os menores personagens possíveis, cara. Imagina eu dropar secreto aqui, mano, aí acabou, vou vencer o Guerra. Sinceramente, mano, vai ser muito OP isso aqui. Então já bora aqui, ó. Só começar aqui. Beleza, agora eu vou dar uma roletada, mano. Bora ver o que que eu vou conseguir aqui. Mano, que eu consiga pelo menos pegar um Mythical. Bora lá. Se eu pegar um Mythical vai me ajudar muito, ó. A gente pegou um Incomum, que é o Zoro. E cara, bora ver quem vai vencer esse Guerra. Deixa nos comentários quem você acha que vai vencer, cara. Eu vou me dedicar, tô falando, pô. Eu vou passar todo mundo. Conseguimos dar dois giros aqui. E agora nosso Power de 2 vai pra 8. Nossa, mano, já ajudou bastante, tá ligado? Já ajudou bastante. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer a maior loucura possível. Ó, eu vou vir aqui nesse Mihawk, cara. E por que que eu vou derrotar ele? Simplesmente só pra ganhar aqui dinheiro. Pra gente conseguir derrotar mais rápido, né? Não derrotar mais rápido, no caso. Vamos letar mais, no caso, né? Eu que errei aqui. Vamos nesse mob de 50k aqui. E vamos derrotar ele aqui, cara. Com a nossa ult, nós já derrotamos esse mob aqui suavemente suave, tá ligado? Eu acho. Eu acho que nós conseguimos derrotar em suave com a nossa ult aqui, mano. Dá até pra ir no boss, né? E, pô, ó. Agora a gente vai conseguir. Vamos letar aqui suave, pô. Simplesmente. Aí depois a gente passa só um... E a gente vai tentando, assim, e vamos ver cada vez mais o nosso time. Então só bora lá, né, cara? Já pegamos um comum aqui. Ah, mano. A gente só tá pegando um comum. Um best de luck ainda. Ó, pegamos um Ace, cara. Nice, nice, nice. Um Wolf. Ok. Mano, a gente podia pegar um Nandari aqui, né? Não custa tanto, cara. Não custa tanto a gente pegar um Nandaruzinho, mano. Meu Deus do céu. Ia ajudar muito, hein? Nandari ia quebrar aqui o nosso galho, mano. Fazer a gente farmar muito. Acho que é o que o... É, mano. Eu era uma das pessoas que tava com mais souls aqui, né? Dentre os YouTubers que tão aqui. Cara, basicamente a gente só tem que tentar pegar o Mythical Nandari, né? A gente não precisa nada mais que isso. Simplesmente. Ó, pegamos uns ouro. A gente ainda tem 3 minutos de boost, mano. Mas tá. A gente não conseguiu aumentar tanto o nosso power, mas vamos ver pra quanto que foi. Já 24. Ok. Por mim, suave. Agora a gente tá dando um K de dano, né? É só ficar aqui passando pelos NPC, ó. Passei aqui no Crocodile, beleza. Passei aqui no outro, ó. E a gente vai levando aqui os mobs necessários, né? No caso. Mano, eu tava querendo dar hero aqui, mas eu não vou arriscar não, né? Eu não vou arriscar dar hero, cara. Com esses personagens, no caso, né? Porque, pô, ele é o segundo mais forte. Ele não é o mais forte, mas é o segundo. E agora que eu vi ali, o Daetoy e o Boninho, mano. Os caras são muito cagãos. Os caras pegam o Goju, mano. Ah, não. Não tem condição, não, pô. Tem condição, não, mano. Dois cagados, não é possível, não, pô. Não é possível, não. Eu não vou me arriscar, eu não sou maluco. Eu não sou doido da cabeça. Será que, mano, se eu tivesse usado um listezinho de um daqui, ia ter mudado minha sorte? Eu acho que não, né, mano? Eu acho que não. Mas tá bom, né, cara? Bora aqui só continuar e tentar evoluir o mais rápido possível. A gente só precisa acabar aqui esses 40 pro Crocodile. E, mano, passando aqui pra próxima quest, ó. Já posso ir pra próxima quest aqui, cara. Vai falar, passando pra próxima quest eu volto. Cara, basicamente, bora lá, né? Bom, já podemos retornar aqui pra próxima quest. E, cara, já bora aqui novamente. Beleza, pegamos aqui a próxima quest. Deixa eu ver quanto que custa aqui o Rank Up. Só pra mim tá dando uma olhada. 50k? Ok, 50k aqui o Rank Up. Cara, já bora aqui passar pro próximo, né? A gente tá dando muito dano já, cara, basicamente. Simplesmente, eu acho que o da... Mano, eu acho que o Boninho ali já pegou, cara. Ele já pegou. O Daetoy já deu o Rank Up, na verdade, né? Eu falei o Boninho, mas é um Boninho não, mano. O Daetoy já deu o Rank Up, é isso? Que isso, cara? Então, calma aí que eu vou ter que levar esse boss aqui pra dar Rank Up também. Por que isso, cara? Não, não. Simplesmente, bora aqui, rapidão, né, cara? Rapidão no caminho de aqui, ó. A gente tá levando o boss, hein? Simplesmente, muito rápido, cara. Tem nem como. A gente tá com todos os bosses ativos também, né? Nossa, mas vai demorar um pouco, hein? Pra gente tá conseguindo farmar o necessário nesse boss pra dar Rank Up, cara. Simplesmente, a gente ainda tá bem fraco. Bom, galera, já passamos aqui pra próxima quest. Já bora pegar aqui, basicamente. E, cara, eu quero tá levando esse boss aqui pra pelo menos dar Rank Up, né? Simplesmente, rapidão. Mano, a gente tá levando esse boss aqui simplesmente muito rápido, né, cara? Ó, bora aqui terminar de levar os NPC, mano. Eu não vou nem ficar ronletando muito, perdendo meu tempo. Porque a gente precisa correr e logo passar pro próximo mundo. Simplesmente, cara. Bem, agora eu já posso pegar aqui a última quest. Então, bora tá pegando aqui a última quest, cara. Simplesmente. E levando esse boss aqui, passando de mundo, ó. Mano, eu achei que o Diretoy tinha upado o Rank, mas não o upou, não. Eu que tava maluco, pô. Falei, ué, como é que a gente já upou o Rank já? Mas eu que vou dar aqui a upada de Rank, sinceramente, rapidão aqui, mano. Bom, galera, acho que esse aqui é o último boss. E, cara, simplesmente agora a gente vai fazer uma manquice, né? Que é da Rank Up, cara. Então, a gente vai colocar esse bagulho de energia aqui que a gente ganhou. E, mano, vai da Rank Up aqui simplesmente passar de pirata, né? Mano, foi uma loucura, mas aumentou aqui já bastante o nosso power, né? A gente vai conseguir aqui upar bem rápido. E, mano, eu já posso aqui passar pro próximo mundo, cara. Então, já bora aqui passar pro próximo mundo. Já ganhamos aqui mais um spin, caso eu queira tá trocando, mas eu não vou querer tá trocando agora, não, cara. E daqui vai ser muito mais melhor. Muito, muito mais melhor é foda, né, cara? E daqui a gente vai ficar muito mais forte, né? Mano, já tô ganhando muito aqui. Eu acho que eu vou voltar com vocês aqui um pouquinho mais forte, né, basicamente. Mano, a gente tá ganhando simplesmente muito aqui nesse mundo. Acho que tá ganhando 52, na verdade, né? E, mano, meu power já tá muito alto, basicamente, cara. Muito alto, literalmente mesmo. Esqueci até de ver quanto que custa pra dar o próximo Rank Up. Bom, galera, é o seguinte, conseguimos tá juntando aqui 80k. Nossa, mas pra ronguetar 150. Achei que eu tava aqui na boa. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu consigo aqui levar o boss, hein? Eu acho que eu consigo aqui levar o boss. Mano, eu acho que não, hein? Eu acho que não, acho que vai demorar um pouco. Tá bom, mano. Então, deixa eu tá vindo aqui nesse NPC de 10 milhões. Só pra gente tá dando uma ronguetada ali, né, cara, basicamente. Só que, mano, pra gente juntar aqui vai demorar muito. Minha skill demora muito carregar. Mas bora ver aí se eu vou conseguir tá juntando esse... E é necessário, né, cara, basicamente. Então só bora lá, mano. Pega, galera. Nossa, o game aqui é 400k. E podemos aqui dar uns giros, né, basicamente. Então só bora aqui dar uns giros. E, cara, bora ver o que a gente vai conseguir tá ganhando aqui. Basicamente, esse bagulho de skills ajuda muito, né, cara. Simplesmente me ajuda muito aqui, mano. Então bora aqui tá ronguetando, pegando uns personagens melhores. Eu não sei nem quanto que é pra ir pro próximo Rank. Tem que tá ronguando lá. Então só bora, mano. Ó, pegamos um comum. Tá meio largado pra gerar. Sei lá o porquê, cara. Mas tá lagadão. Não sei se tá dando pra perceber, mano. Mais um comum. Ah, não, cara. A gente tem que dar sorte. Porque meu dinheiro já tá acabando, mano. É literalmente um giro só que eu posso dar. Ah, não, cara. Acho que nem compensou tá girando aqui. Simplesmente, cara. Esse burst de jogo aqui não serviu pra nada. Meu Deus, cara. Mano, esse burst de jogo aqui não serviu pra nada. Simplesmente. Peguei três comuns aqui, velho. Ah, não. Que chatice, cara. Sem caô. Na moral. Agora tá vendo quanto custa aqui pra dar o próximo Rank Up? Um milhão. Então... Cara, a gente já pode dar o Rank Up já, né? Se a gente não levar duas vezes ali o Obito, cara. A gente já pode ir pro próximo Rank que é a Linde Pirata, mano. Meu Deus, gente. Vai ficar bem forte aqui dentro desse jogo, mano. Simplesmente... Nesse guerra aí eu acho que a gente vai dominar, mano. Não sei. Não tenho certeza. Ó, já podemos completar mais um aqui, cara. Coletamos mais um mod de personagem. Que eu até esqueci do que dava pra fazer isso. Mas tá bom, né, cara. Bora só aqui ficar farmando. Juntar aqui o Yen necessário pra gente tá dando o Rank Up. Bom, cara. É o seguinte. Bora aqui dar mais um giro. E, cara, tá upando o Rank. Eu acho que eu sou o único aqui que vai ter o Rank tão avançado, né, cara? Basicamente. Então só bora aqui dar o primeiro giro aqui rapidão. E a gente já passa ali. E, mano, dá o Rank Up simplesmente pro próximo. E a gente fica bem forte aqui, né? Bora ver se eu dou sorte de pegar algo melhor, cara. Meu Deus, tá muito amagado pra roletar. E, mano, peguei o Kagashi. Simplesmente sem um bustzinho de Rank eu consegui tá pegando um dos melhores personagens, cara. Mano, eu tô em... Tudo de cara. Tudo de cara. Simplesmente, cara. Mas bora tá vindo aqui e dando um Rank Up, né, cara? E ficando cada vez mais forte aí. Obviamente eu poderia farmar, né? Poderia farmar, tentar pegar um personagem melhor. Mas, cara, acho que o Rank Up vai ser o melhor que tem aí, né? Agora a gente upou pro Rank Ninja. E, mano, a gente vai continuar isso no próximo vídeo. Então, caso você queira, deixa um like e comenta, beleza? Vou tá trazendo mais guerra. E, cara, comenta aí nos comentários, né? Quem vai vencer esse guerra? Quem você bota mais fé, pô? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente tá dando 171 de dano aqui. Simplesmente, cara. Olha só a gente recuperando nosso power muito rápido. E é isso aí, né? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.